Independente do ramo em que uma empresa atua, há algo que nunca pode faltar, a limpeza. Afinal, ela é indispensável para manter a saúde e o bem-estar de todos, além de aumentar a produtividade, já que diminui a incidência de doenças e certamente é um fator essencial na construção da imagem da sua empresa. É por isso que desde 1987, nós da AbraLimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, unimos centenas de empresas com o objetivo de fortalecer o setor, compartilhar conhecimento e novas tecnologias, incentivar o aprimoramento técnico e integrar toda a cadeia produtiva que gera mais de 800 mil empregos no Brasil. Nós nos empenhamos em apoiar as empresas que desejam se desenvolver nesse mercado. Assim, nossos associados têm acesso aos cursos gratuitos da UniabraLimp, cursos personalizados em company, manuais, guias, pesquisas, informativos, newsletter e livros. Com equipes capacitadas e informações atualizadas, nossos associados conseguem aprimorar seus serviços e atender melhor seus clientes. Condições especiais na IG Plus, única publicação referência no setor. E também a chance de se destacar em eventos importantes para o setor, como a IG Expo, a maior feira de limpeza profissional da América Latina, com mais de 25 edições, que reúne um grande número de empresas do segmento, atraindo milhares de visitantes qualificados. E também o Congresso IG Com, um importante fórum de debates das tendências do mercado. Participação nos grupos de discussões setoriais como uma forma de integração e apoio ao associado. Ao longo de três décadas de atuação, a União dos Associados tem apresentado ótimos resultados. O segmento de limpeza ganhou mais representatividade e reconhecimento. Nossos eventos atraem cada vez mais empresas e profissionais. E nossos associados encontram novas oportunidades de crescimento. É assim que nós vamos continuar apoiando o segmento de limpeza, porque juntos somos sempre mais fortes. Legenda Adriana Zanotto